E é com muita satisfação que temos vindo a constatar que passos estão acertados para a normalização da vida pública do país com a construção de instituições como a Assembleia Nacional Popular, o Governo, o Primeiro-Ministro. E tudo isso contribui para a normalização da vida do país. E para nós este é um primeiro passo que vai depois criar as condições para que haja mais investimento doméstico mas também investimento externo, porque é o investimento que cria a riqueza, que cria o emprego, sobretudo para jovens e também ajuda a resolver os problemas do país. Portanto, basicamente foram estes a razão da nossa ameaça. O Presidente partilhou connosco estes espaços que estão acertados, os esforços que estão em curso e esta prática democrática, exatamente nova, da coexistência entre instituições e forças políticas diferentes mas todas elas unidas no mesmo objetivo de tornar Guiné-Bissau um país próspero, um país para o futuro. E durante estes dois dias qual vai ser a sua tarefa aqui na Guiné-Bissau? É falar com, encontrar com diversos atores políticos, neste sentido, com a mesma mensagem. Continuem a trabalhar. Que Guiné-Bissau seja um país estável, para que Guiné-Bissau seja um país de investimentos, para que Guiné-Bissau seja um país do futuro. Em relação a outros países, como está com o primeiro país, uma vez que o senhor é representante da Organização da Líblia África Ocidental? Há países que estão bem, eu posso dar o exemplo de Cabo Verde e outros, Loco, Libera e outros, Costa de Marfim, são países que estão a ter desafios. E também, nomeadamente, Mali, por Guiné-Bissau, Níja e também Guiné, e a Guiné está mais no bom caminho do que o outro, portanto há uma, digamos, uma mistura de situações nos diversos países. E essas situações de estabilidade são preocupantes e não podem influenciar toda a região? São preocupantes, mas antes de trabalhar, eu já visitei todos esses países que têm grandes problemas. Já visitei o Níja, já visitei o Burkina Faso, já visitei o Guiné, já visitei também o Mali, duas vezes, sempre com a mesma mensagem, que é de encorajamento a todas as partes envolvidas, para que, através do diálogo, encontrem o caminho de ultrapassar os problemas que existem.